Bom dia a todos, tendo o número regimental, declaro aberto os nossos trabalhos. Neste momento eu gostaria de convidar o vereador Ítalo. Eu gostaria de convidar o vereador Fausto para que possa, de acordo com a resolução 247-3398, fazer a leitura do texto da Bíblia. Eu gostaria que todos pudessem postar em pé, que logo em seguida estaremos ouvindo também o hino nacional. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, a todos aqui no plenário da Câmara Municipal. Muito importante começar essa manhã com a palavra do senhor aqui. Eu vou ler aqui no livro de Salmos, o Salmos 23, que é um dos salmos mais conhecidos, e que muitas pessoas nos seus momentos aí de angústia procuram por ele e Deus sempre nos ouve. E o Salmo 23 diz assim, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e descansos e refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Até aqui, senhor presidente. Bom dia. Música 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 Bom dia a todos. Música 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 aprovado nosso secretário fará a leitura do expediente externo bom dia presidente bom dia nobres vereadores e nobres vereadoras nessa semana abençoada por Deus nossa 61ª sessão ordinária expediente externo da sessão ordinária 61ª protocolo número 195-2022 ofício da prefeitura municipal de Sorocaba encaminhando cópias de documentos referente a termos aditivos ou modificativos de procedimentos licitatórios em obediência ao parágrafo único do artigo 2º da lei 11.569-2017 por enquanto é só presidente obrigado apresentação de matérias projeto de lei 308, 309, 310, 311, 312, 313, 22 nosso regimento permite a dispensa das indicações algum vereador que tiver requerimentos verbais por favor deixar com o nosso secretário que ele fará a leitura nesse momento com a palavra o secretário Fábio Simoa iniciando a leitura dos requerimentos verbais vereador que tenha deixa eu só pegar aqui os meus também para dar início a leitura voto de congratulações a senhora Ana Maria Souza pela passagem da sua data natalícia comemorado no dia 21 de setembro assinado por este vereador desta casa João Donizete voto de congratulações para o meu amigo radialista Décio Clementino pela passagem do seu aniversário comemorado será comemorado foi comemorado hoje pela sua história de 40 anos da rádio dia 27 de setembro assinado por esse vereador Fábio Simoa voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Carlos Correia que foi conhecido lá em Brigadeiro Tobias João Cebola ocorrido no dia 25 de setembro deixando a esposa Simone e o filho João Pedro meus sentimentos a toda a família assinado por este vereador Fábio Simoa voto de profundo pesar pelo falecimento do professor Hugo Polo fundador da SAB de Brigadeiro Tobias com 88 anos ocorrido no dia 22 de setembro deixando os filhos Mônica e Magali meus sentimentos toda a família assinado por este vereador Fábio Simoa acho que não tem nenhum acho que mais nenhum voto presidente é requerimento eu coloco em votação os vereadores concordam para o ministro como está aprovado requerimento 2270 2022 do vereador Rodrigo do Treviso solicitando senhor presidente gostaria de pedir a inversão se for possível do requerimento 2278 que está em destaque eu coloco em em votação o pedido da inversão de pauta do requerimento 2278 da Fernanda solicitando o executivo informações sobre o tempo de espera para procedimento cirúrgico eu coloco em votação o pedido de inversão os vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários estão aprovados muito obrigada senhor presidente bom dia aos vereadores a vereadora a todas as pessoas que estão na galeria também assistindo sejam muito bem vindos vendim vindas bom dia senhor presidente eu venho trazer aqui um requerimento que para nós é muito importante todos os requerimentos são importantes mas quando nós discutimos a saúde da mulher nós sabemos que em Sorocaba nós temos sérios problemas em relação a falta de servidores vereadores já tem noção das UBS que faltam enfermeiros faltam profissionais para atendimento faltam médicos ginecologistas nós temos 33 UBS apenas 31 médicos ginecologistas na rede absurda a situação porque nós temos uma maioria saiu um dado em Sorocaba nós temos só o processo eleitoral nós temos 53% de mulheres que tem direito a voto imagina essas mulheres isso pegando já que tem a idade já tirou o título mas nós temos uma grande maioria isso reflete o número de mulheres em Sorocaba posso dizer que nós temos 53% da população formada por mulheres e você ter nós temos quase 700 mil habitantes e ter apenas 31 médicos ginecologistas na rede básica de saúde é absurdo chega a ser imoral até a situação porque as mulheres que estão aí precisando de atendimento não conseguem nós temos dados que o câncer de colo de útero é o terceiro mais incidente no Brasil então tem uma preocupação importante nós estamos questionando a prefeitura sobre as cirurgias os procedimentos cirúrgicos ginecológicos na rede básica de saúde e aí com alguns questionamentos importantíssimos informar a quantidade de procedimentos cirúrgicos ginecológicos realizar no último período anual quais os tipos de procedimentos cirúrgicos ginecológicos realizados pelas redes de saúde credenciadas pela prefeitura de Sorocaba rede conveniadas informar qual o número de pacientes que ainda aguardam os procedimentos nós temos aí uma fila enorme mas é fica assim flutuando ninguém sabe ao certo qual o número se for verificar em cada unidade básica de saúde nós temos uma lista enorme de mulheres que estão aguardando e daí diversos procedimentos desde cirurgia de laqueadura cirurgia de retirada de mioma cirurgia de câncer de colo de útero então tem uma diversidade enorme nós continuando em relação às perguntas qual o tempo médio de espera desde a primeira consulta até o processo da cirurgia qual a estimativa do prazo para a realização dos que ainda aguardam e porque ainda que a prefeitura ainda não foram finalizados esse procedimento e um dado que nós sabemos que é constante na prefeitura mas eu quero saber em números quantas judicializações foram encaminhadas à prefeitura para a realização do procedimento e quais exames pré-operatórios são realizados pela rede de saúde da prefeitura para a realização dos procedimentos ginecológicos entre as pessoas que aguardam o timamento para a realização de cirurgia existe a possibilidade de exames e consultas terem de ser realizadas refeitas pela demora até de uma marcação dessa cirurgia então esses assuntos que eu trago para esse plenário é uma dificuldade encontrada por diversas mulheres que aguardam para fazer a cirurgia ginecológica é inaceitável temos a nossa prefeitura a cidade que tem aí que é polo da região metropolitana ter apenas 31 ginecologistas servidores na prefeitura quando nós temos 33 UBS temos policlínica temos várias outras unidades que poderiam dar fazer esse serviço então nosso questionamento e nossa indignação com a falta de prioridade da prefeitura com a saúde das mulheres o vereador pediu a parte por favor obrigado vereadora é só corroborar com a sua fala somos 33 UBS correto? Sorocaba exatamente 31 médicos então significa que nem todas tem uma ginecóloga não tem não agora o que tem vereador são os PJs que eles não tem eles ficam por um mês ou dois depende do da remanejamento mas o o médico PJ especialista em ginecologia ele pode um mês de repente ele mudar ir para outra UBS ou sair da rede mas ele não tem o compromisso de ficar na unidade por 5, 10, 15 anos a intenção de ter um servidor na UBS é essa que haja uma continuidade que o médico ginecologista conheça a mãe depois ele vê as gerações tem as filhas tem todo um conhecimento do problema de saúde que a mãe tem que pode acarretar também para as filhas você é do meu tempo obrigada então só para inclusive são 33 significa que não temos nenhum ginecologista por cada UBS não temos na prática não temos eu falo isso porque eu sempre recebo pedido de mães sim inclusive mães que as filhas estão em processo de gestação precisam passar no ginecologista e não conseguem marcar também tem toda essa dificuldade tem meu apoio no seu requerimento é importante a gente falar a gente falou outros dias sobre outros especialistas aqui já falamos aqui até sobre veterinários que precisamos na rede enfim é importante falar sobre a saúde no geral conta com a gente obrigada vereador Rodrigo Treviso presidente bom dia bom dia a todos Fernanda eu queria parabenizar na mesma ideia do Cristiano agradecendo até a senhora por esse requerimento que é muito importante e além de tudo quando eles vão ginecologista horário não é aquele horário eu acho que é 5 horas que eles podem fazer se eu não estou enganado então assim é muito difícil de suplir aí a gente fez até uma reunião com o secretário de saúde é assim na minha opinião mudou muito o atendimento do secretário de saúde quero até parabenizar o secretário Cláudio porque ele nos atende atende até fora de hora ele falou que está com uma dificuldade muito grande de até nos PJ em toda a rede até no particular de arrumar ginecologista então assim a gente tem que fazer como a senhora sempre bate no concurso é o concurso ele é algo legítimo e que dá condições para esse profissional continuar a sua formação se qualificar porque tem é agregado ao salário se o profissional ele tem mestrado se ele tem doutorado então ele consegue aí né se ele vai fazer especializações na área ele tem agregado é isso uma porcentagem no seu salário só um minutinho senhor presidente é nós temos aí agregado então para o profissional que é concursado isso é muito importante porque garante a sua formação o que nós temos uma preocupação com as terceirizações os médicos PJs eles não têm os mesmos direitos garantidos em relação a agregar ao salário se eles fazem alguma especialização o que dificulta até a permanência na UBS a UBS é uma atenção básica importantíssima se você tem atende ali no início se uma mulher tem colo uma câncer colo de útero ou câncer de mama se diagnosticado no início a gente tem uma grande é muito viável a cura dessa pessoa dessa mulher se atrasa nós temos aí uma demora enorme e hoje nós não conseguimos vereador marcar por exemplo um Papa Nicolau com a enfermeira com o médico nem pensar mas com a enfermeira já está difícil porque faltam enfermeiras na UBS tem UBS que tem uma de manhã e uma tarde como que você vai organizar para passar informação para paciente e montar um horário para atender essas mulheres para o exame do Papa Nicolau então é algo impensável hoje não funciona a atenção básica ela está sendo cada vez mais sucateada e desmantelada estão quebrando essa rede que é tão importante que é da atenção básica eu vou até no princípio Fernando eu acho que assim se a gente não consegue achar às vezes pelo salário oferecido a gente tem que arrumar algum jeito de melhorar o que a gente não pode é ficar ali uma mulher esperando 3, 4, 5, 6, 7 meses, um ano para ter um procedimento então assim eu não sei qual é a dificuldade de se arrumar mesmo que seja hoje vamos falar em hoje para resolver o problema vamos falar no PJ se for o salário ou se for o pagamento que seja pouco vamos aumentar vamos dar um jeito vamos resolver esse problema mas o problema é que a gente inverte a lógica o correto é concursados porque você tem uma permanência do médico e ele consegue dar um atendimento do começo meio e fim os PJs iniciam o tratamento vem outro médico continua e outro para finalizar ou seja ele não conhece o histórico por completo da paciente essa é a nossa grande preocupação vereador não sim mas eu falo até emergência Fernanda eu concordo que tem que ser feito mas até ser feito o concurso para a gente suplir a necessidade dessas mulheres a gente tem que dar um jeito se o PJ não quer vir pelo salário vamos dar um jeito vamos melhorar vamos atender aí depois eu concordo que a senhora 100% no concurso para os médicos exato obrigada é uma das maneiras que eu vejo para corrigir isso é nós ampliarmos também as faculdades de medicina com acesso a população também mais carente porque tem muitas pessoas que querem a gente tem aí um problema que a medicina ela virou um status que é mais para enriquecer do que para o cuidado para a profissão realmente aí de atendimento então acho que a gente tem que ampliar e não ser tão eletizado o curso de medicina porque aí dá oportunidade para mais pessoas aí cursar bom é esse o requerimento senhor presidente peço pela aprovação obrigada é encerrado a discussão eu coloco em votação os vereadores concordam permaneço como estão aprovado eu gostaria de cumprimentar o Serginho Barreto presidente da URBS que está nos visitando o Serginho está lá o Serginho obrigado pela presença o próximo requerimento é o requerimento o 2270 do vereador Rodrigo Treviso solicitando o executivo informações sobre a instalação de abrigo de ponta de ônibus na rodovia SP 97 próximo à estrada do Jardim Santa Marta eu coloco em discussão com a palavra o autor bom dia hoje deu tão certo o requerimento que o nosso secretário Serginho está aí esse é um pedido que vem há algum tempo ao vereador Cristiano também que vem nos ajudando colaborando muito com o nosso mandato aqui em Sorocaba sim vereador é o Fábio depois a vereadora eu queria fazer um pedido que faz tempo na entrada do São Bento que é mais conhecido do que o Santa Marta quando você passa na rodovia tem um ponto de ônibus ali aquelas gabines bacana e já faz um certo tempo que foi deteriorando deteriorando e ela chegou a cair a quebrar e a gente muitas pessoas ali como se ela é na beira da pista no acostamento da pista então é aberto é sol chuva então eu estou pedindo aqui para ver se a gente consegue implantar novamente esse abrigo porque a gente tem umas casinhas novas lá que estão sendo implantadas e a gente pede uma prioridade aqui no Santa Marta e ali no Carandá o vereador Fábio Simoa não vai pedir o primeiro é presidente obrigado Fernando hoje gostei da tática da Fernanda hoje já subiu aí já pediu inversão quando é importante tem que subir mesmo o assunto que a Fernanda falou é importantíssimo importante assunto só um pouquinho para colaborar do requerimento anterior a gente vê como os PJs temos a dificuldade como a gente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Comissão Permanente se vê a dificuldade que é algumas especialidades não só aqui em Sorocaba não é professor Latial não é vereador como todas as outras como pediatra como ginecologista vai ter o concurso e não vai ter o número suficiente para ser feito o concurso nessa área porque eu tenho amigos médicos que vão se formar mas eles não têm interesse de estar em algumas especialidades que são importantes então é uma coisa assim que a gente fica até entristecido e até preocupado que daqui uns dias não tem algum tipo de especialidade que nem o pediatra ou clínico que vai atender e já está atendendo infelizmente totalmente a saúde da mulher sim atendimento primário atendimento básico e isso isso deixa muito preocupado isso e voltando aqui ao requerimento 2270 sobre a instalação dos abrigos a gente vê com muita preocupação nas rodovias vereador Treviso que a gente tem lá a rodovia Raposo Tavares que são trinta e poucos quilômetros que corta nosso município de Araçoiaba alumínio o trecho onde está sendo feito toda a parte da duplicação a gente visitou com a CCR junto a Urbis só que até então a CCR ela precisa autorizar então tem muitas ali o quilômetro 86 e meio quilômetro 84 e meio e são situações que correm o risco não só a colocação do abrigo a mudança mas também a defensa metálica porque ali as pessoas ficam expostas até vamos lembrar uns 9, 10 anos atrás próximo da divisa lá no quilômetro acho que 110, 111 aconteceu aquela tragédia acho que o João como o Salatiel que estavam saindo de um clube atropelou as pessoas num ponto de ônibus pegou foi uma coisa horrível então a questão dos abrigos é importante que traz comunidade na rodovia como a gente faz nos bairros a gente tem aquele problema que é a questão da falta de iluminação agora com os novos abrigos que estão chegando tecnológicos com a questão do solar solar energia solar com as placas solares então vai trazer mais conforto porque os problemas nas rodovias com os abrigos é falta de segurança não tem um tipo de defensa não tem iluminação pública dentro do abrigo onde ocorrem vários problemas então parabenizo o vereador por esse requerimento e vamos juntos aí o Serginho estava aqui presente já se comprometeu em fazer a instalação com nós também em algumas situações eu acho que antes da troca a gente tem que instalar onde não tem isso instalar onde não tem e depois melhorar aqueles que já existem isso obrigado vereadora Fernanda Cláudio antes da Fernanda o França falou que era com a Dade que vai iluminar todas as rodovias e tudo vai ficar tudo o França o França falou aqui não é propaganda de campanha promessa de campanha brincadeira o vereador França nem é candidato a nada nosso amigo aqui obrigada vereador Treviso pela parte se é do tempo aproveito já ser do tempo para o vereador o senhor traz aí que é uma discussão antiga já de termos abrigo no ponto de ônibus não só da cidade mas da rodovia extremamente importante e eu vi que o secretário o diretor da Uber estava por aqui não sei se ainda está eu gostaria de aproveitar e questioná-lo porque nós já enviamos vários requerimentos indicações cobrando a mudança da linha de ônibus do Mineirão eu gostaria de saber o porquê que foi mudado porque dizem que tem um mercado lá que é o xerife do bairro que ele determina e muda eu quero saber porquê que foi mudado a linha de ônibus porque está prejudicando senhoras mães grávidas mães com crianças tem que ter uma questão real para a mudança prejudicou muitos moradores do bairro pessoas têm que andar estão com problema de saúde tem que andar mais sendo que tem uma via já tem tinha toda uma organização no bairro que já é a segunda vez que mudou mas que as pessoas se adaptaram depois disso mudou e ficou distante para as pessoas descerem então questionar o diretor da URBIS por que do motivo e que possa voltar o mais rápido possível a linha ao normal que era porque as pessoas estão sendo prejudicadas já tem o abaixo-assinado que foi feito pelos moradores já tem questionamento no 156 já tem o questionamento dessa vereadora questionando eu não sei o que precisa para que tenha uma avaliação não dá para aceitarmos que determinado comércio diga como tem que a URBIS tem que funcionar se a via está com problema tem que resolver a questão tem que ter uma medida não tirar um direito que é dos passageiros de ter o ponto adequado no espaço ali que já era determinado então vereador eu peço até utilizando espaço requerimento para fazer essa denúncia porque nós não concordamos com essa mudança do ponto que traz problemas assim como a falta de cobertura nos pontos de ônibus hoje na cidade não só na rodovia que o senhor está trazendo aqui que é na rodovia SP097 que é extremamente importante mas as ruas dos bar a maioria dos bairros onde tem ponto de ônibus a maioria desses pontos não tem cobertura e daí corre o risco em momento de chuva como já foi colocado pessoas cansadas tem uma lei que o senhor um projeto de lei que o senhor trouxe para essa casa tratando desse debate mas parece que nada funciona assim a gente vê muitas coisas no papel assim na fala mas na execução a gente fica aguardando a boa vontade de uma pessoa que deveria estar executando o serviço e prestar informações à comunidade fazer com que realmente o serviço funcione para atender a todos a todas a todos da mesma maneira e com qualidade então nosso desabafo porque eu já estou há meses há meses conversando com a UBS sobre essa questão e nada foi resolvido obrigado obrigado vereadora até o projeto eu vou informar como que está o andamento dele e já informo até o final da fala vereador João Donizete e Cláudio queria parabenizá-lo pela iniciativa desse requerimento pedindo abrigo de ônibus eu acho que não impede troca e abrigo tudo ao mesmo tempo porque acho que a UBS tem capacidade logística para isso eu acho super importante esses novos abrigos com o padrão que eles anunciaram acho que eu vi o prefeito anunciando com a UBS super legal tudo metálico mas não impede que novos abrigos possam ser implantados inclusive naquele modelo anterior das rodovias mas o que eu acho que é importante nessa questão Rodrigo é que nós possamos realmente acelerar o governo do estado juntamente com a prefeitura mas é do governo do estado possa acelerar a duplicação da SP97 que é a rodovia Merenciano porque é uma rodovia super importante já vem sendo muito culpada como a SP79 só trocar o 7 pelo 9 assim como a SP79 aqui que que liga Sorocaba e Itua por essa via essa SP97 liga Sorocaba a Porto Feliz isso e há grandes condomínios há empresas que já estão instaladas é um elo importantíssimo de ligação da zona norte da cidade com a Castelo Branco já passou da hora do processo de duplicação dela completo inclusive para atender grandes núcleos habitacionais como o Carandá lá e o outro que é o Alto de Ipanema então parabéns pela iniciativa e do requerimento de abrigo mas precisamos muito mais com o abrigo precisamos da duplicação dela e da iluminação e que espero que não façam serviço pela metade que nem duplica e não coloca iluminação que possam duplicar iluminar colocar ciclovia ciclovia de verdade serviço completo chega de meia boca que nem muitas vezes fizeram com a nossa cotricho da SP79 que fizeram ciclovia incompleto colocaram iluminação sem iluminação e depois tivemos que brigar que nem doido para implantar iluminação pública que ainda continua incompleta inclusive obrigado vereador é bem assim João e a gente tem que naquela região ali hoje se tornou a cidade ali é uma zona urbana tem que ter iluminação é muito grande é muito foco é muitas pessoas ali vereador já foi os dois tempos então é encerrado a discussão eu coloco em votação os vereadores concordam pelo ministro como estão aprovado eu coloco em votação os requerimentos não destacados os vereadores que gostariam de destacar é só falar aqui com a Tiziana eu coloco em votação os vereadores concordam pelo ministro como estão respeitando os destaques eu gostaria que zerasse o painel para que nós possamos entrar na hora do dia o que nós possamos Tendo o número regimental, declaro aberto nossos trabalhos. Matéria de redação final, projeto de lei 208.22, da vereadora Fernanda, eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneço como estão, aprovado. Projeto de lei 23.6.22, eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneço como estão, aprovado. Projeto em segunda discussão, projeto 3122, do vereador Rodrigo, que institui o dia do desapego, eu coloco em discussão, é encerrada discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneço como estão, aprovado. Esse projeto tem quatro emendas, eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado as quatro emendas. Projeto de lei 168-2022, do vereador Fernando Dini, que dispõe sobre os animais comunitários e seus tutores no município. Eu coloco em discussão. Oi, Fernanda. Senhor presidente, estou conversando aqui com o Gabriel, que mexe com os projetos, orienta em relação à parte burocrática. Estive conversando com o vereador João Donizete também, com o vereador Cristiano Passos, sobre um projeto que nós apresentamos nessa casa, que é o projeto 116-2022, onde estabelece, para que conste no calendário oficial da cidade, a Feira do Beco do Inferno. Só que eu gostaria de enviá-lo novamente para a Comissão de Justiça, para que tenha aí uma conversa em relação à mudança do parecer, que vão fazer em relação ao parecer, que foi feito separado, mas o vereador Cristiano Passos vai assinar em conjunto com o vereador João. Então, eu peço ao presidente, aproveitando esse momento, de forma verbal, que possa ser encaminhado novamente para a Comissão de Justiça. Então, como ele não está na pauta, para eu me colocar em votação para poder ir, eu teria que estar na pauta, não é? Eu gostaria que você conversasse... Eu vou fazer um ofício, então, ao senhor presidente, para que possa ser encaminhado. Faça um ofício para a Comissão de Justiça. Daí o senhor já libera. Exatamente. Obrigada. Porque aqui eu não consigo colocar para votar, porque não está na pauta, está bom? Então, eu encaminho o ofício à presidência, e daí para que seja liberada a comissão. Faça o favor para nós. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, vereadora. Fernando Dini. Eu coloco em discussão, é encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o substitutivo. Projeto de Lei 458, 2021, também do vereador Ítalo Moreira, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento e de segurança nas escolas públicas municipais. Eu coloco em discussão, é encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esse projeto tem duas emendas também. Eu coloco a emenda número 1 e a número 2 em discussão. É em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Câmera nas escolas. Em segunda discussão. Projeto agora em primeira discussão, que é do Executivo, que é o 23422, que altera o dispositivo da Lei 10.695, de 30 de dezembro de 2013, e da outra, presidente, sobre a destinação diária para a realização da Feira da Barganha. Eu coloco em discussão. Com a palavra, o líder do senhor prefeito. Peço a palavra, senhor presidente. Claro que sim. O maior prazer. Senhor presidente, obrigado, querido. Sucesso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Estamos, nesta oportunidade, apreciando o projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a Lei 10.695. E a Lei 10.695 é o seguinte. Autoriza o Poder Executivo a receber por doação com encargo imóveis da Empresa Pública de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba, a URBIS, para fins de regularização fundiária. Pois bem, senhor presidente, esta lei, em seu artigo 1º, coloca o seguinte. Fica autorizado o município de Sorocaba a receber por doação com encargos alguns imóveis. Daí, no inciso 1º, tem um imóvel de 24 mil metros no Parque Vitória Régia. No inciso 2º, tem um imóvel de 1.268 mil metros na Vila Barão. E, no inciso 3º, ele tem um imóvel de 133 mil metros no bairro Caguaçu, terra vermelha, objeto de uma matrícula, tal, etc. Daí, no artigo 2º, dessa mesma lei que estamos alterando hoje, se assim for aprovado, o artigo 2º coloca que a doação destina-se à regularização fundiária em áreas mencionadas no artigo anterior, em encargo que caberá à Secretaria da Habitação. Artigo 3º, os imóveis serão doados pelos valores tais. Artigo 4º, a doação fará por escritura pública. Artigo 5º, fecha a lei. Pois bem, o projeto de lei, ora discutido, senhor presidente, ele altera o... no seu artigo 1º, ele altera a lei 10.695, no seu artigo 1º e inciso 3º, e que tem a seguinte... muda a finalidade dele de área de especial interesse social para a finalidade de... passar a ser uma área de finalidade dominial. Então, fica o seguinte, o parágrafo único, o imóvel em questão, com uma área de 133 mil metros, no bairro do Caguaçu, Terra Vermelha, tal, tal. Daí, no artigo 2º, fala, destina-se... Enfim, ele retira... Ele retira do artigo 1º essa lei, esse imóvel de 133 mil metros, para regularização fundiária, e passa o imóvel como um imóvel como área dominial, quer dizer, uma área disponível, livre do poder público municipal. E aqui ele encaminha da seguinte forma, no seu artigo 2º. A referida área será utilizada para a realização da Feira da Barganha, declarada como patrimônio cultural da cidade de Sorocaba, através de uma lei X de 2019. A destinação de uso no capítulo desse artigo poderá sofrer modificações de acordo com o interesse público, através de uma outra lei. Daí, o artigo 3º coloca a seguinte forma. O artigo 2º da lei, que transfere da URBIS para a Prefeitura, no artigo 2º fala, a doação destina-se à regularização fundiária das áreas mencionadas nos incisos 1 e 2, não mais o inciso 3. Do artigo 1º, o encargo caberá à Secretaria da Habitação. Ele retira o inciso 3º. E qual o inciso 3º? É os 133 mil metros. Por que os 133 mil metros? Que é lá a área da Feira da Barganha. Ela deixa de ser a área para a regularização fundiária e passa a ser a área dominial só do município, com a destinação, nesse momento, para a Feira da Barganha. Voltando a explicar novamente. Hoje, a área está para a área de especial interesse social para a regularização fundiária. Tira disso e passa para a Feira da Barganha como área dominial do município. Pois não, vereador? João, só para me entender. Eu estava entendendo inicialmente que estaria doando a área para a associação da Feira. Não está. Continua sendo municipal. É uma área dominial. Só está mudando a finalidade da área. Continua sendo municipal. Pronto, é isso. Ela deixa de ser uma área de especial interesse para a regularização fundiária e passa a ser uma área dominial. e essa área dominial, nesse momento, passa a ser a utilização para a Feira da Barganha. Vereador Iara. Obrigado. Aliás, o presidente lembrou uma coisa importante. Essa é uma orientação, inclusive, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para que faça essa adequação. Retire como área de especial interesse para a utilização do que é na prática hoje. Som. A prefeitura terá alguma ascensão, controle, regulamentação da Feira da Barganha? É simplesmente uma área da prefeitura. Não, não. É isso que eu perguntei. Na medida que é uma área da prefeitura cedida para uma entidade que se denomina Feira da Barganha, a prefeitura terá algum controle sobre isso? Isso é organização? Porque aquilo lá virou... Sim, vereadora. Meu amigo, passando lá em frente, não é só a Feira da Barganha dentro do espaço, é a Feira da Barganha fora, em avenidas, em ruas. Doutor Hélio? Sim? Viu? Uma coisa é uma coisa e era... Pega um arco para mim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra... Ah, obrigado. Desculpa, não tinha visto. Obrigado, Hélio. Sim, já que é municipal... Como diria o nosso saudoso Iabico, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. A lei, nesse momento, e o seu questionamento é extremamente importante, mas, nesse momento, nós estamos fazendo uma correção, uma adequação na legislação, por orientação, inclusive, do Ministério Público, retirando a área, o inciso terceiro, de três áreas que são indicadas para a regularização fundiária, retirando ela como área de especial interesse social e transferindo ela como área dominial, onde indica especificamente que a área é para utilização, nesse momento, para a Feira da Barganha. Perfeito. A Feira da Barganha, vereador. Não pode, eu creio, eu creio, pelo menos... Então, se é uma área municipal. Isso. Eu creio, e que pode ser, inclusive, que é só para essa destinação. Na lei, não deve constar as regras do uso da área como Feira da Barganha. E não deveria ter um regramento para a Feira da Barganha? Aí, através... Já que está ocupando uma área pública. Através de um dispositivo de decreto, no nosso entendimento. Eu espero que aconteça. Yara, ótimo. Eu peço até um favor a vocês. Um favor, não. Uma parceria, um encaminhamento... O mínimo de controle que a Prefeitura teria sobre uma entidade que use uma área pública. Isso, Yara. O que nós podemos assumir um compromisso aqui é que a Prefeitura, a partir da transferência dessa área, como área de uso dominial do município, para atendimento da Feira da Barganha, cobrar a Prefeitura, fazer um requerimento, assumir um compromisso com a Prefeitura, conversar com o Executivo, para que ele crie esse regramento através de decreto. Mínimo básico. Sim, isso. Com questões sanitárias, o que você pode expor, o que você pode vender, que tipo de fiscalização... Da estrutura, da estrutura. Você tem alimentação... Da suporte, não é, Yara? Você tem alimentação, a vigilância sanitária vai fiscalizar, os produtos que estão sendo lá vendidos. Feira da Barganha já foi até um patrimônio da cidade que já passou por vários lugares. Mas já que ela estará dentro, como qualquer outra entidade social que ocupa uma área pública, tem que ter um regramento. Sim, concordo. Ali a Feira da Barganha se espalhou por ruas, por avenidas, por tudo. Não só na área restrita, que é essa que a Prefeitura está cedendo para a Feira da Barganha. Mas aí, o regramento, nós temos que tratar isso através de decreto. Aliás, Yara, se me perdoe, se me permita até, eu creio que deve ter até algum regramento. O que nós precisamos verificar é qual o regramento que eu vou verificar na Secretaria na parte de fiscalização. Por favor, até as feiras livres usam áreas públicas e tem um regramento. Sim. Ocuparam uma praça para fazer uma atividade e tem um regramento. Então, da mesma forma, ali. Já vou ligar para lá perguntando, inclusive, sobre isso. Está bom? Obrigado. A vereadora Fernanda, depois o Fausto e depois o Vitão do Cachorrão. Obrigada, vereador. A ideia, quando nós valorizamos os trabalhadores de uma localidade, principalmente os trabalhadores autônomos, que nós sabemos que é muito precarizado o serviço autônomo, não tem décimo terceiro, não tem férias, não tem aumento salarial. e quando adoece, nós não temos uma garantia se ele será atendido ou suprido as suas necessidades básicas com o salário. Perdeu uma série de direitos através de uma reforma que deixou muito a desejar. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência. É algo que nós temos que, em nível de legislação federal, temos que repensar muito esses trabalhadores informais e dar um atendimento mínimo assistencial que não é a favor. Eu acho que a terminologia nem seria essa assistencial. É de cobertura de garantias de cidadania mesmo, como os motoboys, etc., que hoje arriscam a sua vida diariamente como transportando produtos e serviços para os nossos interesses e estão sem nenhuma base de cobertura assistencial e de garantia de cidadania mesmo, não é, vereadora Fernanda? Então, precisamos repensar essa questão. E os nossos feirantes são um exemplo disso. Sim, não só pensar, porque, na verdade, retornar, revogar a reforma trabalhista, da qual tirou direitos dos trabalhadores. Eu acredito, vereador, que nós tivemos um problema real, porque a desculpa, a promessa era que ia aumentar o número de trabalhadores contratados, o que não aconteceu. Foi feita reforma trabalhista, reforma da Previdência, nós temos aí vários tipos de reformas e que prejudicaram a população, estão prejudicando, e só revogando a lei da reforma trabalhista, foram muitas perdas de direitos. É possível aí garantir os direitos básicos. E isso, vereador, foi uma conquista de anos dos trabalhadores, que, se for ver ali na ponta do lápis... De décadas, vereadora. De décadas. De décadas. Se for ver na ponta do lápis, esses direitos trabalhistas é mais do que obrigação. E daí, quando é retirado, num país onde tem uma grande maioria de trabalhadores informais... O que se levou a décadas para ser construído. É verdade. E, vereador, eu dou um exemplo à vossa excelência com relação a isso, e que, principalmente nesses períodos pré-eleitorais que a gente vive com tantos discursos e tantas conversas de liberalismo, etc., e outras coisas, nós temos que fazer uma análise histórica. Por exemplo, quando você coloca essa questão de direito de trabalho... E sabe o ponto que eu lembro muito, vereadora, que está muito ligado, impregnado, da nossa sociedade escravocrata, que nós vivemos... Nós tivemos a vontade de viver por mais de 300 anos, é a questão do direito dos empregados domésticos, que foi agora, é uma conquista agora recente, e foi uma conquista suada. O trabalho... Porque parece que era um favor que você fazia de estar trabalhando numa casa sem direito nenhum, não é, vereadora? O trabalho doméstico é inviabilizado, ele é invisível. Quando nós temos esse trabalho que ele é invisível, paga-se pouco, mas são questões que a classe trabalhadora vem se debruçando, vem enfrentando muitas greves, risco de perder seus trabalhos, porque também há uma incompreensão. E sempre, quando há uma conquista, digo agora, a questão do reajuste do piso salarial nacional, dos enfermeiros, técnicos, auxiliares, que estão ali, ganham salários baixos para fazer o trabalho, e nós temos vários donos de hospitais, pessoas, são gestores de hospitais, preocupados com o gasto que vai ter. Sempre falam, a enfermagem é o que levou, que salvou vidas no período da pandemia, que estava o contato direto. Mas, quando se aprova uma lei, o Tribunal Superior Federal retirou... Esse caso específico, vereador, é de muita discussão, porque tem um outro lado que fala que as estruturas hospitalares talvez não teriam suporte de uma hora para outra para pagamento. Não é de uma hora para outra, há anos eles estão lutando com isso, vereador. É o trabalhador, e nós temos que enxergar para quem está na base. O que nós sabemos é que na história tem que ter lado. Ou você está do lado do trabalhador, ou você está do lado de quem explora, muitas vezes, o trabalhador. Isso é fato. Não podemos ter essa visão só de exploração. Os empreendedores são geradores de postos de trabalho, de riqueza. Mas o trabalhador foi nessa sua vida, a sua energia vital, vereador. As pessoas que estão aí trabalhando estão dedicando a sua força vital, a sua vida diária para enriquecer muitas pessoas. Não é justo. E gerar riqueza, não é, vereador? E quando gera riqueza, ele gera riqueza. Mas quem gera riqueza no país é a classe trabalhadora. É. É o conjunto da sociedade. Mas quem está ali executando, a nossa classe trabalhadora. muitas vezes, é a classe trabalhadora, que não é valorizada, que muitas vezes não é representada onde deveria ser representada. Eu diria para você um exemplo com essa mudança nova que teve de legislação e de formas de prestação de serviço. O exemplo do trabalho desenvolvido pelos motoboys é um exemplo de quem está à margem da sociedade. Mas o senhor sabe que as costureiras sempre foram exploradas assim? Também, é. Há décadas, não é? As costureiras têm essa visão. Tem empresas famosas de grife, que sabem que pagam uma peça paga mais de mil reais. E para a costureira leva essa roupa na casa da costureira porque não paga água, não paga a estrutura. As grandes grifes mundiais. A costureira faz por produção. É verdade. Fica horas, passa a noite costurando para ganhar uma parcela mínima. É verdade. Então, nós temos sim muita desigualdade nesse país. Tem pessoas que ganham sim em cima dos trabalhadores, das trabalhadoras. A alberização, a questão dos motoboys, é uma questão importante, mas isso já vem. Por isso que a luta em defesa da classe trabalhadora tem que ser revivada, tem que ser valorizada. Não é porque está tendo modernização, progresso, que a classe trabalhadora deixou de existir. As questões ainda se permanecem, cada vez mais a exploração está se afunilando e quem fica aí sem insegurança alimentar, passando fome, é a população mais carente. tem 33 milhões de pessoas que estão passando fome no país. Então, é algo gritante. Quando eu trago, vereador, a importância da Feira da Barganha nesse sentido de dar aí um fôlego também, uma perspectiva de trabalho para essas pessoas. Estrutura, dar estrutura para eles. A estrutura. A grande preocupação que eu tenho, vereador, com esse projeto é porque é um projeto que o espaço ali, se era uma área de regularização fundiária, fica a pergunta porque demorou tanto para iniciar a regularização fundiária ali. Agora que está com a Feira, ali já ficou um ponto, um patrimônio da humanidade, já é um fator histórico. Tanto é que no projeto, traz aqui no corpo do projeto, dizendo no artigo, deixe-me ver aqui, que se tornou de patrimônio da humanidade. É a lei número... Não é da humanidade, é patrimônio cultural do município de Sorocaba. Espera aí, que eu perdi aqui. É, patrimônio material, 12.019. A lei 12.019 de 2019, 12.019 de 2019. Isso. Isso. Quem foi o autor aqui? Foi o de... Ah, não, o presidente Odine. Deixa eu ver aqui quem que é o... Ah, sabe de quem que é? Sabe quem que é? O Manga. Foi o Manga que declarou a feira. Porque o Manga sempre teve um movimento muito grande com a feira lá. Feira da Barguenha. E daí, vereador, eu pergunto... Em 2019. Por que que já não estabeleceu um período? Porque vai tornar de utilidade a finalidade para que fique com a Feira da Barguenha. Concordo, é um espaço importante. As pessoas que vêm para Sorocaba, os familiares, dizem, vamos visitar a feira, que é um lugar também, que faz parte da história de Sorocaba. É quase que turístico Estou vendo o Sr. Paulino lá, que conhece bem a feira. E na figura do Sr. Paulino, cumprimento todas as pessoas presentes. Sr. Paulino. O companheiro é importante a participação. Nós temos aí, aqui, a referida área será utilizada para a realização da Feira da Barguenha, declarada como patrimônio cultural da cidade. Mas o prefeito esqueceu de colocar aí um período, porque nós temos empresas que vêm para Sorocaba, têm isenção, cede o espaço por 20, 30, 40 anos. Mas aqui, a Feira da Barguenha não colocou quais são os critérios, que já poderia estar no corpo do projeto. Quando o líder do governo, vereador João, estabelece que será colocado até pelo questionamento da vereadora e área bem colocado, em relação a detalhes... Eu vou procurar levantar agora essa questão. Ele coloca que é por decreto. O decreto é muito frágil. Nós, quando temos na lei, estabelece uma certeza. Olha, por 30 anos, a feira ficará, o espaço ficará para a feira... É, mas aí é uma outra lei, vereadora, porque é a transferência da... É a transferência do imóvel da prefeitura para a instituição feira. Não é isso que nós estamos fazendo. Nesse momento, nós estamos sentindo... Não, não, é concessão por um período. Eu sei, mas aqui, esse projeto de lei não é de concessão. Mas ele estabelece alguns critérios, não estabelece? Então, ele está dizendo que a área sai de área de especial interesse social para a regulação fundiária para bem dominial. Dominial. Então, e para esse bem demonial, a lei está falando o seguinte, é para o uso da feira da barganha. Daí tem que existir uma outra lei, se assim for orientada... A preocupação é que daqui a algum tempo faça uma modificação a essa área, porque a área de especial interesse social tem o critério. Eu queria comentar o seu Euclides também, ele saiu. Obrigado. O senhor já cumprimenta, deixa eu só finalizar. Não é que eu citei o nome do senhor Paulino e esqueci o nome do senhor Euclides. Acho que é legal cumprimentar a todos que estão presentes aqui na galeria, acompanhando. Mas é essa preocupação o prazo que a feira da barganha estabelecerá no local. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É um desenrolar, vereador. Se nós não temos um começo, meio, fim, fica solto. Eu defendo que cada projeto já tenha um... Olha, a feira... Eu concordo com a área ser destinada para a feira. Não concordo com que não tenha prazo definido para que essa área possa ser utilizada. Porque muda-se governo, ou muda-se interesses, ou tem a... Eu não sei o que acontece, as coisas mudam de uma hora para outra conforme os interesses de quem está na prefeitura ou quem está ao redor. Mas e a... E daí é só a preocupação de garantir o espaço para que os profissionais possam ali executar o seu trabalho, que é da Feira da Barganha, protegendo o trabalho do que ali estão. E melhor ainda, que possamos, no futuro, qualificar aquele espaço com maior estrutura. Essa é a preocupação que eu trago, porque, de repente, encontramos uma outra área na cidade que dá para os feirantes estarem. Daí muda de lá, não é mais especial interesse e já muda a função do espaço. Mas tem que mudar através de lei. Mas agradeço, vereador, a orientação de Vossa Excelência. Só que muitas leis passam nessa casa sem a devida atenção, vereador, essa é a nossa preocupação. Obrigado, vereador. Mas obrigada pela parte. Eu que agradeço. Vereador Fausto Pérez, depois o deputado Vitão. Opa, desculpa, vereador Vitão. Antes o Fausto havia falado, depois Vossa Excelência. Vitão, aí Fausto, depois Vossa Excelência. Desculpa. Muito bem, líder de governo João Donizete, atentamente aos debates aí. Como você falou, lembrando o nosso querido amigo, que já foi vereador essa Casa Rio e a Bico, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Está nesse momento discutindo aí a alteração da área denominal lá, tirar de um interesse especial que nós passamos uma grande dificuldade aqui em ano 2017. Inclusive, o senhor Paulino, que é um dos representantes aí dos barganheiros, participou com a gente aqui, que era um período que os nossos barganheiros lá da Feira da Barganha estavam muito preocupados se realmente iam ser retirados daquela área. É um livro de história sobre essa questão. Muito, muito, muito grande. Conhece os detalhes desde o começo. E foi uma dificuldade grande lá. E a gente segurou que o pessoal pudesse continuar o seu trabalho ali naquela feira, que já virou um espaço cultural da cidade de Sorocaba. Nós conhecemos ali muito bem. Eu, particularmente, João, fui locutor da feira em 2003. Que legal. Logo que ela iniciou os trabalhos. Naquela época, ainda era tudo terrão. Quem trabalha na área para você pegar a estrada do Dinorá. Quem trabalha na área de comunicação tem que ser eclético, não é, meu amigo? Sim, muito bom. Tem que ser eclético. Até a amiga de galas tem que participar muitas vezes, não é? Sim, João. Naquela ocasião, para chegar até a Feira da Barganha era só terra. Tanto a doutor Marciano da Silva quanto a estrada do Dinorá não tinha um asfalto. E olha a estrutura que nós temos hoje lá, vereador. O pessoal foi jogado lá naquela época pensando que eles iriam desistir. E ali o pessoal em união trabalharam muito para permanecer naquele local. E hoje virou um patrimônio histórico da Sorocaba, como você foi falado, dado pelo prefeito em 2017, patrimônio imaterial de Sorocaba. E a gente fica muito feliz. Patrimônio cultural de Sorocaba, isso. E a gente fica muito feliz de ter participado desse processo, desse momento, ajudado que aquela população continuasse trabalhando ali, porque são todos empreendedores que estão naquele espaço ali. E virou um espaço histórico. Não sei se você tem o conhecimento, João, essa Feira da Barganha é conhecida como a maior feira de rolos da América Latina aqui em Sorocaba. E ali vem pessoas de Boituva, de Porto Feliz, de Salto, de Peró, de Araçoiaba, Votorantim, da cidade de Nova Itú, toda a nossa região aí para passar um domingo ali com a família fazendo grandes negócios. Conheça de Tu também. É ali na Cidade Nova. É forte, hein? É forte, hein? É, mas muitas pessoas acabam vindo para cá. Só para acrescentar dentro da sua fala, líder do governo João Donizete, como eu conheço muito tempo ali, a gente lutou muito pelaquela população permanecer, permanecer ali com os seus trabalhos, podendo fazer suas vendas aos domingos. Inclusive, eu estive domingo agora lá em frente conversando com a população ali e falando algumas alternativas importantes que podem ser feitas naquela área. O espaço da Feira da Barganha, ele ainda tem ao lado, ali ao redor, mais 6 mil metros de áreas que podem ser melhor utilizadas e aproveitadas pelo município e até mesmo pela organização lá da feira, que pode ampliar o trabalho ali, colocando esse pessoal que está trabalhando em frente à feira que ficam lá na rua para dentro lá da feira também, dando oportunidade para que eles possam usufruir desse mesmo espaço e vender lá dentro. A gente trabalha com essa proposta. E eu entrei com um requerimento aqui, esse requerimento é de 2019, mas eu tinha feito já uma solicitação em 2017 para que nessa área também virasse um parque ecológico, um parque público municipal ou com uma APP para que tenha ali uma tirolesa, um arvorismo, tenha lá brinquedos para criançada, um playground, outros atrativos ali. Qual área, Fausto? Junto com a Feira da Barganha, nessa mesma área. É que é uma área arborizada? Isso. Está aqui, eu tenho a resposta. É onde era o hortinho? O horto? Sim, eu tenho aqui, está vendo? Está aqui no meu requerimento a resposta que veio da prefeitura para mim. É um trabalho que a gente fez grandioso e a intenção é justamente essa. Até porque, João, naquela região não tem um grande parque público para atender a população ali do Parque São Bento, a população ali do horto, da nossa região de São Guilherme. Então, acredito que nós poderíamos trabalhar mais nessa área para virar um parque público municipal. lá no horto, do tempo do seu Américo, acho que era o nome dele. Eu tenho o mapa dessa área lá, João, 6 mil metros ainda de área. Imagine colocar lá uma tirolesa, colocar um arvorismo, isso, colocar ali um parque, colocar uma praça de alimentação também, junto, integrada ali com a Feira da Barganha. Olha que lazer que a família vai passar ao final de semana. Ali já vai mais de 8, 10 mil pessoas todos os domingos para aquela região. Isso aí poderia acomodar melhor todos esses trabalhadores e também levar um lazer melhor para todas essas famílias. É isso que eu defendo junto com o prefeito. Já conversei com ele sobre isso. Olha a resposta que eu tive. Olha a resposta que eu tive aqui, João. Desde quando a gente fez esse requerimento solicitando que esse espaço aí fosse melhorado e virasse um parque público ali. Resposta que eu tive da Prefeitura, essa aqui, precisamente, foi em 2000, dia 22, João, dia 22 de fevereiro de 2019. a nossa proposta. Em resposta ao requerimento 007 de 2019 da autoria do novo vereador Fausto Pérez e aprovado por esse legislativo no qual solicita informações sobre a possibilidade de criar o parque ecológico na área verde próximo ao local da Feira da Barganha, informamos a vossa excelência com esclarecimentos das seguintes secretarias. A Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins daquela ocasião ia realizar visita em loco para iniciar estudos ambientais para a implantação do parque, já imaginando-se que é viável e possível a realização de ter um parque público ali. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda, que é a CDTER, ela diz também que estão sendo realizados estudos de revitalização e regularização do ambiente da Feira da Barganha por determinação do prefeito daquela época, mas hoje, com essa mudança na área que você está propondo que veio do Executivo para cá, a gente dá um alerta para a população que realmente o prefeito Rodrigo Manga, que está na gestão agora, junto com a gente, tem o anseio que ali fique mesmo essa área para os barganheiros, para quem está empreendendo lá na área e também realiza a implantação desse Parque Público Municipal que vai virar um parque muito importante para a região da Zona Norte de Sorocaba. Essa é uma proposta que nós começamos lá atrás que eu acredito que a partir do momento que nós liberarmos aqui ou autorizarmos ou votarmos a favor dessa área esses barganheiros lá vão ficar tranquilos que vai ser realizado esse projeto que nós tantos lutamos para que eles possam ter essa tranquilidade de ter essa área reservada para essa função que eles estão fazendo lá hoje. Então, João, você tem meu apoio, o governo tem meu apoio e eu acredito que agora nós vamos fazer com que aquela área lá fique uma área muito decente que dê mais qualidade de vida para os moradores, para quem está empreendendo na área e que leve toda a família ao final de semana para fazer um lazer lá especial com a família. Pode contar com o meu apoio e com o meu voto aí, viu, João? Obrigado, obrigado. Vitão, deputado Vitão... Tem mais uma... Acrescentar mais uma... É do mesmo projeto? Ó, eu tenho aqui, João, uma justificativa do prefeito, na área que nós fizemos a solicitação aqui do pedido, que o prefeito também diz sinalizar positivo para fazer lá um parque público municipal. Pode ser com parcerias público-privada, que seria interessante, interessante, e também pode ser com a própria administração lá. Aí vai ter a concessão, vai ter os trâmites necessários para fazer aí a concessão da área, que eu sei que vai ser muito bem utilizado aquele espaço lá e a gente sempre vai defender esses trabalhadores ali da região. Obrigado. Obrigado, vereador Fausto. Parabéns pela iniciativa de parceria. Eu acho que todo mundo tem um pedacinho, um pezinho lá na Feira da Barganha, não é, Luiz? Vereador Vitão. Obrigado. 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 Obrigado, presidente. Um abraço a todos. Que Deus abençoe nosso dia. Quero aqui, João Donizete, agradecer, Vossa Excelência, um grande amigo e um excelente vereador. Obrigado, vereador. Eu cedo o meu tempo, João, vou ser breve também. Fica à vontade. E falar com propriedade. Você tem uma história grande lá ligada ao... Então, João, Vossa Excelência já recebeu dois tempos, dois tempos é do Vitão. Então, o Vitão... Maravilha. nosso presidente e nosso amigo Cláudio. Vou ficar em aparte aqui, por enquanto, então. João Donizete, vereador do povo, estive andando ali na região. Obrigado. Ali, você é muito querido, viu, João? Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. Obrigado. Em toda a cidade, João. E na zona industrial também, em todos os lugares. Obrigado. É... A melhor coisa do mundo é quando a pessoa reconhece nosso trabalho. E está aí, Vossa Excelência, com vários mandatos, porque merece. Obrigado. E, João Donizete, agora falar com propriedade é porque nós que somos vendedores, eu que sou vendedor de cachorrão até hoje, eu me sinto um barganheiro, um feirante, João Donizete, um camelô, Luiz Santos. E eu quero agradecer o prefeito Manga por ter feito esse projeto, porque, infelizmente, os outros governos falaram até de tirar a Feira da Barganha. E isso ali é uma... Além de ser cultural, de trazer população de toda a região, tem gente que, João, sai da sua cidade para vir na Feira da Barganha, como tem gente também que teve seu espaço ali e começou vendendo, doutora, algumas coisinhas no chão, num tapete, vendendo, às vezes, uma chave de fenda, uma chave de roda. É o espírito empreendedor do povo brasileiro. É o empreendedor. E hoje a família... Tem que sobreviver e está bem agora. E sobreviveu. E, infelizmente, João Donizete, você sabe que eu amo Vossa Excelência, o Hélio Brasileiro, todos os vereadores de qualquer partido. Mas o que fizeram no passado, e eu não quero nem citar ninguém, mas tiraram a Feira da Barganha da cidade e jogaram lá longe, Silvano, para falar assim, agora a gente acaba com a Feira da Barganha, Péricles. Mas Deus abençoou tanto eles. Foi o que o Fausto falou, era um fim de mundo no início. É, falaram assim, vamos jogar eles lá na poeira, que não tem nem asfalto, e vamos acabar com a Feira da Barganha. Mas quando Deus entra na frente, Luiz Santos, e Vossa Excelência tem muita fé, que a porta que Deus fecha ninguém abre, a que Deus abre ninguém fecha, olha só o que se tornou a Feira da Barganha. E hoje é uma atividade econômica e cultural importantíssima do povo sorocabano, né? Mas as feiras, eu vi, é uma característica de que muitas vezes elas surgem dessa forma. Eu vejo com o modelo outros locais dentro da Grande São Paulo e aqui próximo também. Em Itu também foi assim, vereador. Em Itu foi assim também. E a gente, João, agradece. porque essa documentação, João... É uma potência a Feira da Barganha todo domingo, uma potência. Agradeço, sabe, João, todos os feirantes ali, todos os barganheiros, tanto de dentro quanto fora, que está organizado também. Então, agradeço a Ivonete, que é do lado de fora, agradeço a Alessandra que está dentro, que tem segurança, que tem estacionamento. Como empreendedora. A Alessandra foi homenageada aqui como empreendedora. Só que na época, quando falaram assim, quem quer ser presidente da feira e jogou lá no fundo, ninguém quis ser. E a Alessandra pegou ali com amor, tem a barraca dela, a barganheira, a filha dela até hoje. Então, cresceu, movimentou a economia. E eu agradeço o prefeito Manga, que dando essa documentação não vai poder ser outra coisa. Ele não vai poder construir prédio ali. Não. Ali vai ser sempre da Feira da Barganha, dos barganheiros. E passo a passo vai melhorar cada vez mais. E infelizmente, João Donizete, o que que aconteceu? O governo Manga tem trabalhado muito nisso. No outro governo, Silvano, o que que acontecia? Chegava caso no gabinete do Luiz Santos, no seu gabinete, no gabinete de todos aqui. Sabe o que fazia? O coitadinho que estava vendendo goiaba no carrinho de mão, eu já vi fiscal chegar e macetar o pé, pisar em todas as goiabas. Isso é demais. E um dia eu falei para o fiscal, camarada, isso é demais. Falei assim, por que que você faz isso, rapaz? Ele comprou a goiaba, comprou a água para vender, para vender de manhã, para almoçar tarde e para comer depois. Alguns, só que alguns com dor no coração também, iam lá pegar a goiaba e pegar a água. Sabe o que ele falou para mim, esse cara que pisou na goiaba? Mude a lei lá com seus colegas vereadores. Mude a lei lá, Vitão. E a gente pedia para mudar a lei, só que lá em cima também, Deus que me perdoe, lá em cima ia mandar fiscalizar e fechar o comércio. Então, quer dizer, a gente aprovava aqui, só que chegava lá, vetava. Então, o prefeito Manga fez isso aí, o secretário Galvão, e Dine também, que é um frequentador da Feira da Barganha, para regularizar todo mundo e para ali ser a Feira da Barganha, lacrou ali. Não vai poder ser mais nada, a não ser a Feira da Barganha. Então, vai dar tranquilidade para os trabalhadores. E quero falar uma coisa também, João. O que fizeram com os camelôs na época, infelizmente, não vou citar o partido, mas um prefeito, chegaram e falaram assim, vocês vão ficar aqui, vocês vão poder trabalhar. E na madrugada, vieram com um trator, arrancaram todos os camelôs, com as barracas, com as mercadorias dentro, no centro da cidade. E esse prefeito, João Donizete, não tem culpa, foi do PSDB na época. E o João lutou e insistiu mesmo de vereador aqui, pedindo para não fazer isso. Mas é difícil. Então, por isso que a gente quer agradecer aqui o prefeito Manga. O João implorou, lutou ali para os camelôs ficarem também. E passaram por cima. Mas hoje, Deus abençoou. Voltou a ter cachorrão na cidade, voltou o vendedor a poder vender petinho, o vendedor a vender pastel. Porque quando nós fechamos com o prefeito Manga, Rodrigo do Treviso, eu falei, eu te apoio, eu tenho a certeza na vitória, mas vai ter que voltar o vendedor ambulante. Vai ter que voltar Luiz Santos, o camelô a trabalhar. Mas agora é organizado, né? Não tinha mais cachorrão na cidade, vendedor de cachorrão, há mais de 20 anos. Porque muita gente exalta o antigo prefeito que foi do PSDB, mas ele passou o trator em cima dos pobres. Ele passou... Não, não estou falando do João. O João já elogiei aqui. Mas vereador... Mas o partido dele permitiu e passou o trator, arrancou todos os ambulantes, Galvão. E hoje a Feira da Barganha, junto com o nosso líder, João Donizete, junto com os vereadores aqui, passando esse projeto, o Manga regularizou todos os vendedores de cachorrão, todos os vendedores de água e a Feira da Barganha vai ficar lá para os marganheiros. Que Deus abençoe, João. Falei o seu trabalho... Só terminar. Eu entendo a sua colocação e foi feita realmente porque eu acompanhei de uma maneira muito selvagem essa desocupação das áreas ocupadas. Mas nós temos que colocar a mão... Eu dou a mão para a Amatória. Foi um governo que foi um dos melhores governos para a cidade de Sorocaba. Depois eu quero, João, com o jogo falso do Faro no meu tempo também. Administrar uma cidade é difícil. Foi uma situação desumana e eu lembro a companheira... E a vossa excelência foi contra isso. Por isso que eu admiro o trabalho de vossa excelência e do Hélio Brasileiro aqui, que para mim é nota mil. Nesse mesmo período, e eu lembro que a Yara batia e tal, mas houve um processo de desocupação das áreas muito grande. Só que a traição, João, e a falta de palavra, Hélio. Mas o teto está lá, consolidado. Você chegar e falar assim para o povo, você vai poder trabalhar aí tranquilo, vamos regularizar vocês e depois chegar um trator de madrugada e arrancar tudo. Vereador... Eu que sou vendedor de cachorrão, que sustentei minha família assim. Então, quer dizer, você tem que governar para o pobre que gera emprego, aliás, para o rico que gera emprego, para o pobre também. Para todos. E você faz isso, João Dorisete. Ah, com certeza. Vossa excelência, sim. Esse é o nosso filho. O Hélio Brasileiro também. O Hélio Brasileiro nem precisa estar aqui e estar lá na missa, medindo a pressão, ajudando as pessoas, orientando, faz com amor, de voluntário. Então, vocês, para mim, são grandes vereadores. e grandes seres humanos também. Obrigado, vereador. Você, João Dorisete. Falo você, não. Vossa excelência, e o Hélio Brasileiro também. Obrigado, vereador Vitão. Senhor presidente, uma parte para o vereador Dini. Também... Bom dia. João, bom dia. Mais uma vez, quero aqui... Como sempre, foi um lutador daquela feira. É muito importante que a gente tenha esses barganheiros devidamente... Regularizados. Regularizados. Organizados. Alvocados com decência, com dignidade. Quero aqui... Com infra, né? Exatamente. Toda a infraestrutura. Porque, muitas vezes, a associação dos barganheiros deixa de fazer uma benfeitoria porque o terreno não é deles. Então, o que nós precisamos, primeiro, é reconhecer a liderança que a Alessandra tem perante os barganheiros. Foi você que homenageou ela? Foi, foi. Mulher empreendedora. Então, nós precisamos ter consciência de que uma mulher, a força da mulher para conseguir organizar aquela feira, você nunca escutou que a feira deu alguma briga, alguma confusão. Algum problema de ordem. Um local que passa mais de 10 mil pessoas por domingo, sabe? Então, a gente tem que primeiro louvar a Associação dos Barganheiros pela Presidente Alessandra e mostrar que tudo que vier nessa Casa é de leis para que a gente possa fortalecer o comércio informal, essas pessoas que trabalham na formalidade durante toda a semana. Até porque não tem mercado de emprego para elas, tem que valorizar. Exatamente. E muitas têm a sua também. Tira da feira da Barganha e só ganha pão sustentando a sua família. Então, nós precisamos valorizar essa informalidade regulamentando, mostrando que o Legislativo está caminhando para e passo para que essas pessoas que ali estão que acordam duas horas da manhã, três horas da manhã para estarem lá, limpam a sua banca, colocam lá tudo organizado. Então, aqui vai o meu respeito total à feira da Barganha, todos os barganheiros e, mais uma vez, a toda a diretoria encabeçada pela Alessandra. Então, vamos votar, sim, essa doação. Vamos mostrar que ainda é pouco. Precisamos fazer muito mais pela feira da Barganha, mas já é o passo principal. É isso aí. Obrigado, Dini. Senhor presidente, presidente, então, presidente Cláudio. Presidente Cláudio, então, encaminho para a votação, é votação nominal de dois terços, então, peço, senhores vereadores e vereadoras, que todos votem favoravelmente. É encerrada a discussão. Vamos abrir o painel para que nós possamos votar. para que nós possamos votar. Obrigado. 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 Voto sim, companheiros. Eu votei a favor, quero dar os parabéns ao prefeito, lá não vai poder construir prédio, nada, tem que deixar o pessoal lá trabalhando, mas tem que cobrar o prefeito, porque o mercado distrital já faz três anos que ele falou que ia fazer alguma coisa, não fez nada. Jardim Botânico, às escuras. E este vereador vai cobrar sempre. Não é verdade? Tem pessoas aqui que tem tudo, nem do partido é dele, tem tudo. Tem outro vereador que teve voto bastante e não tem nada. A população procura, e eu tenho que falar o quê? A população, infelizmente, mas eu vou disputar mais uma eleição e vou ganhar a eleição. Você vai disputar umas parderas igual o papai aqui. O Rodrigo... Não, já deu. É encerrada a votação? Tendo obtido... Os votos declaram aprovado. Eu gostaria que zerasse, acabou nessa pauta, zerasse o painel para que nós possamos entrar na hora do dia. Já rapidinho. Eu gostaria, enquanto o pessoal vai colocando a presidência, eu gostaria de entregar um voto com a assinatura dos vereadores para o nosso amigo Pérez, que fez aniversário nesse final de semana, não é, doutor? O nosso colega... Eu gostaria de... O nosso cerimonial, rapidinho, nós vamos... Oi. Então, esse voto de congratulações ao vereador Péricles Regis é de iniciativa do presidente Cláudio, mas conta com a assinatura de todos os componentes desta Câmara Municipal. Convidamos os vereadores e vereadoras presentes também para participarem deste momento. Primeiramente, desejar um feliz aniversário para o nosso companheiro Péricles. Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovada em sua reunião do dia 22 de setembro de 2022, homenageia o vereador desta idilidade, senhor Péricles Regis Mendonça, a requerimento do nobre vereador Cláudio Sorocaba, consignando na ata de seus trabalhos voto de congratulações pela passagem de sua data natalícia, comemorado no dia 24 de setembro. Quem assina é o autor Cláudio Sorocaba e o primeiro vice-presidente pastor Luiz Santos. Cláudio Sorocaba e o primeiro vice-presidente do nosso companheiro Cláudio Sorocaba e o primeiro vice-presidente do nosso companheiro Cláudio Sorocaba e o primeiro vice-presidente também a ajudar essa idilidade. Aqui ninguém faz nada sozinho, aqui ninguém faz nada sozinho. É bom que a gente, quem nos assiste posteriormente, como está passando agora, mas que saiba isso, que aqui não existe herói, não existe salvador de pátria nenhuma aqui, aqui é um time, aqui é um coletivo que foi eleito pelo povo, foi o que o povo escolheu. E eu faço, eu agradeço a Deus todo santo dia por poder estar aqui representando uma parcela da população e junto com vocês. Obrigado, gente, mais uma vez. Espero poder comemorar muitas outras vezes com vocês, estando aqui ou não, mas eu estarei passeando no meu aniversário. Obrigado. Quero também cumprimentar, acompanhando aqui o Pedro, a gente sabe do trabalho dele, da vocação que ele tem para poder sempre atender, nos projetos sempre voltados para atender as pessoas que mais precisam. Isso é importante. A gente sabe que nós podemos, a gente fala, não é perder, talvez a partir de março ou janeiro, a gente, não vamos perder você, eu acredito que vai ganhar, porque lá na frente, nós sabemos, eu tenho falado na mesma entrevista, França, que os vereadores dessa casa estão preparados para poder assumir um cargo na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Então, os nossos vereadores que são candidatos, quero desejar uma boa sorte a todos, no seu aniversário, seria um presente para você, nesse domingo aí, e outros candidatos nossos também. Então, eu sei que você vai sempre continuar trabalhando em prol do nosso povo. E, no seu aniversário, Deus ajudar que você seja eleito, passe aqui, porque nós não estaremos sempre fazendo esse voto e congratulações. Um abraço a todos. Aplausos. 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 Boa tarde. Bom dia a todos. Tendo o número regimental, declaro aberto do nosso trabalho para a 37ª sessão extraordinária realizada no dia 27 de setembro. Apresentação de matéria, projeto de lei 307 do Executivo. Eu gostaria que zerasse o painel para que nós possamos entrar na próxima sessão. Quem que não... Pedro, por favor, só para eu poder zerar o painel, a Yara também, Yara. O Cícero João, o Fausto. Por favor, vereador Dillans. Só para nós poder zerar o painel. Fausto. Fausto, apresento, por favor. Fausto, apresento, por favor. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. É extraordinário. É só a liberação. Está aberto já, novamente. Está aberto já, novamente. Gostaria de convidar o vereador Dilla, que está na casa, para marcar a presença, vereador. Vereador Sistro também, vereador Iara. Tendo o número regimental, está aberto no trabalho. Projeto de lei, em primeira discussão, 307, 22 executivo, que altera a redação do exercício primeiro do artigo segundo e do capítulo do artigo terceiro da lei, 8.336, 19 de dezembro de 2007. Eu coloco em discussão. Já, foi essa próxima que nós estávamos, essa que nós estávamos confirmando a presença. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, nós estamos tendo a oportunidade de apreciar na data de hoje um projeto de autoria do senhor prefeito municipal que faz uma alteração da Lei Municipal 8.336. E a Lei Municipal 8.336, ela altera o artigo segundo da lei e altera o artigo terceiro da lei. E a Lei 8.336, e a Lei 8.336, de 19 de dezembro de 2007, dispõe sobre a criação de fundos de previdência municipal e de outras providências. Em seu artigo primeiro, senhor presidente, esta lei, ela cria três fundos. O fundo financeiro, que é superavitário nesse momento, sempre foi. O fundo de reserva, aqui, inclusive, com a anuência aqui do nosso professor especialista nessa área, que está me ouvindo atentamente, qualquer coisa, me ajude, companheiro Salatiel, que você, por dever de ofício, até você tem um conhecimento grande nessa área e qualquer coisa pode nos ajudar, que se eu cometer algum erro, algum deslize, V. Exª me corrija e me complemente, por favor, em qualquer informação. Em seu artigo primeiro, eu queria três fundos, o fundo financeiro, o fundo de reserva previdenciária e o fundo previdenciário. Pois bem, e no seu artigo segundo, ele coloca o fundo financeiro e explica, no artigo terceiro, ele fala do fundo de reserva, no artigo quarto, ele fala do fundo previdenciário e no artigo quinto, os fundos previdenciários que dão para essa lei terão seus recursos financeiros administrados separadamente pela FUNSERV. E daí discrimina, inclusive colocando as datas de exercício onde tem recolhimento do fundo financeiro de recolhimento, percentual de recolhimento por parte da área patronal, nos seus incisos, parágrafos, incisos, basicamente é isso. E por que ele faz essa, na época ele criou essa, e por que na época a prefeitura criou essa lei por orientação da fundação? É porque, na verdade, houve a necessidade da segregação dessas massas, porque senão a fundação poderia quebrar, porque estava no pacote só de reserva financeira para pagamento da seguridade dos servidores públicos municipais. Então, essa lei 8.336 criou o fundo financeiro dos servidores admitidos até 31 de 12 de 2007, que era o fundo deficitário. E por que deficitário? Porque esse fundo, por ocasião da fundação, da criação da fundação, a administração pública, na época, por um mandato inteiro, deixou de recolher a parte patronal, deixou de recolher a parte patronal e, consequentemente, criou um déficit. A prefeitura ficou devendo pelo menos quatro anos de recolhimento da parte patronal, que era na faixa, poderíamos dizer, uma faixa de 22% dos salários dos servidores públicos municipais. E, é claro, tinha que fazer uma negociação. Por ocasião da entrada do novo governo, em 97, o governo municipal criou uma autoanistia, onde zerou, mandou aqui para a Câmara, zerando os juros, correção monetária, e, negociando por 100 meses, eu acho que foi por uns 10 anos, a dívida que a administração pública ficou de pagamento da parte patronal. Então, esse fundo financeiro passou a ficar, houve necessidade de desmembrar esses fundos, por quê? Porque ficou deficitário. Então, criou um fundo deficitário, que, a partir daí, a prefeitura passou a ter uma negociação de pagamento dessa dívida por dez e tantos anos. E, daí, criou outro fundo de reserva, que é o fundo de reserva dos servidores, que, a partir do 1º de janeiro de 2008, que eram os funcionários que entraram e que, a partir daí, sim, recolhimento correto da parte patronal, recolhimento correto da parte dos funcionários públicos e com todas as adequações que tinha que fazer para que não houvesse problema nenhum. E, criou um terceiro fundo, que é o fundo de reserva, que é 15% desse valor, para um fundo blindado para que, então, nós tenhamos daqui 10, 20, 30 anos uma reserva financeira, porque, no caso de uma quebra por algum problema de ordem financeira, é isso, Salatiel? O funcionário público tem esse caixa blindado para que possa ser feito o pagamento da seguridade dele e do previdenciário dele. O que é que está acontecendo? O governo federal, tendo explicado os três fundos, basicamente, e depois o companheiro Salatiel pode detalhar melhor e nos ajudar com relação a isso, a partir de... a partir de uma... e hoje, na verdade, então, agora, o que aconteceu? Já de algum tempo, a prefeitura, ela recebe um recurso do INSS previdenciário que é referente aos funcionários públicos que trabalharam na iniciativa privada, saíram da iniciativa privada, passaram a trabalhar na prefeitura municipal de Sorocaba, saíram do regime geral da previdência social e entraram para o regime próprio da previdência social, RPPS, que saiu do regime geral da previdência e entrou para o regime específico da fundação de seguridade dos servidores. O tempo de contribuição desses cidadãos da previdência, do regime geral da previdência, passaram a ser transferidos para a prefeitura municipal de Sorocaba que encaminha esse recurso para a previdência social da fundação dos servidores públicos municipais. Esse recurso na ordem de um milhão e meio de reais mês, a prefeitura recebe do governo federal e repassa para a fundação e repassava para esse fundo de reserva, que é um caixa fechado que não dá para usar para pagamento dos servidores. A partir de uma orientação do governo federal através do compreve, estava esquecendo já em Salatiel, você não me lembrou aqui, que é a lei 9.796 de 5 de maio de 1999, o governo municipal se viu obrigado a, com o compreve, a atender dessa forma nesse regramento. porém, no compreve não está dizendo que esse recurso tem que ir para esse caixa blindado, ele tem que ir para o caixa de pagamento dos servidores públicos municipais na parte previdenciária. Então, a lei que nós estamos alterando hoje é exatamente isso, está saindo do fundo blindado, que é o fundo de reserva previdenciária, e indo para o fundo financeiro para pagamento dos servidores públicos municipais. Está explicadinho, senhores vereadores? Posso até ler a mensagem aqui, mas basicamente é isso, a alteração abrange uma única e tão somente ao que concerne a compensação previdenciária, compreve, que é um mecanismo criado com o objetivo de preservar, em razão do caráter contributivo, de um regime de previdência para outro regime de previdência, permitindo o equilíbrio das contas entre os entes. Esse mecanismo garante aos trabalhadores a utilização recíproca do seu tempo de distribuição em qualquer sistema dos sistemas públicos, permitindo os regimes instituidores, quando da concessão do benefício, recebam as correspondentes contribuições de tempo de filiação a outro regime. Basicamente é isso, e, vereador Salatiel, nos ajude aí para... Podemos fechar e aprovarmos isso. colaborando de forma breve e resumida esse projeto. Falei certinho, Salatiel, é isso mesmo? Todo projeto que envolve servidor, FUNSERV, ele é analisado, dissecado no sindicato pelos nossos cinco advogados para que não passe aqui qualquer projeto que retire direito da categoria ou comprometa a FUNSERV. Em poucas palavras, é o seguinte, o pessoal trabalhou 30 anos, 15 no INSS, 15 na prefeitura. Ele aposenta pela prefeitura. A prefeitura paga integral a aposentadoria dele. Porém, o INSS repassa todo mês a aposentadoria equivalente aos 15 anos de contribuição. Esse dinheiro está caindo no blindado. O blindado que já está super... Então, com esse projeto, esse dinheiro do INSS vai poder pagar a partir do mês que vem os aposentados desse caixa que está deficitário. É isso, em resumo, é isso. Legal. Basicamente, é isso, senhor presidente. É encerrado. E vamos colocar para a votação. É encerrado a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários que eles estão aprovados. vamos zerar o painel para que nós possamos entrar na próxima e última sessão. Enquanto o pessoal vai colocando a presença... Eu queria fazer um voto de congratulação para a senhora Ângela Alves, diretora do Marketing do Zenorte, pela sua data natalícia do dia 27 de setembro. Queria parabenizar pela pessoa que você é e pela importância que você dá para a sociedade. Muito obrigado, Cláudio. Pode abrir para o Luiz, o Luiz é... Só um minutinho, rapidinho. Não, é a idade também, não é, irmão? Tem prioridade. Eu não sei se nossas colegas aqui, esquerdista e o colega, já tiveram essa atenção, mas eu queria saber se alguém já fez voto de congratulações pela belíssima exposição que está no nosso hall de aves. Essas aves são lá no condomínio? Foi feito lá, Yara, você sabe? do Gabriel, do nosso ex-companheiro Gabriel aqui da casa. Presidente. Não, é, finaliza aí, porque eu depois... Não, é, então eu queria fazer, se ninguém fez ainda, eu queria fazer os votos de congratulações... Não, é um minutinho só, depois para não abrir o debate... ao ex-vereador desta casa que está... O vereador Luiz Santos fez uma pergunta, o Gabriel Bittencourt fez essa exposição... Uma belíssima exposição aqui no hall. Com os pássaros lá onde ele mora, no condomínio Porta do Sol. Teve uma audiência aqui, escreveu um livro também, vereador Luiz Santos. Muito bom. Parabéns. Meus votos. Ele imprimiu e tem um livro impresso com essas pássaros. Eu estava olhando agora ali, só senti a falta dos nomes, da identificação dos pássaros. Eu passei também ali, eu vi que é muito bonito. Ajudaria bem, viu, Iara? Muito bonito. Meus votos de congratulações a ele. Claudião, Claudião, é, Claudião, é, presidente, é que a gente é amigo também, é, a gente é a mesma pessoa, né, Claudião, aqui ou lá fora. Você pode chamar de evitão também, de cachorrão, fica à vontade, presidente. Presidente, eu quero ser breve aqui, mas fazer um apelo ao Cristiano Passos ali, deu risada para o prefeito Manga e eu tenho certeza que a gente vai ser atendido. Todos os sabem tudo, presidente, está parado lá para pôr curso profissionalizante, pode ensinar o jovem a cortar cabelo, pode ensinar a mulher a costurar, pode fazer um currículo para a pessoa precisar do emprego, são mais, acho que, de 20. Eu fui ontem na região da Aparecidinha, também, no Humberto de Campos ali, os professores, o pessoal do condomínio, virou esconderijo de bandido, o Cristiano, roubaram todas as grades, inclusive, toma a liberdade aqui, a Tiziane foi minha vizinha, morou lá no condomínio, o pessoal está desesperado, roubaram o carro dos professores, o sabe tudo, não pode ficar do jeito que está. Eu já pedi aqui no governo passado, o João Donizete também, os outros vereadores, quando que vai virar um curso profissionalizante que vai colocar esse sabe tudo para funcionar? Chega disso aí, Luiz Santos, acabaram com todo sabe tudo, já faz dois anos que estamos no governo, tem que acontecer, o sabe tudo tem que virar curso profissionalizante, Pericles, adaptar a pessoa para que tenha indicação para emprego, que o Pate use ali, Pericles, vamos fazer isso junto aqui, porque sozinho a gente não é ninguém, o que não pode é o sabe tudo da cidade ficar do jeito que está, é só isso, presidente. Obrigado, vereador. Pode chamar de Claudião, porque você é meu amigo do coração? Respondendo o vereador, respondendo o vereador Vitão, Vossa Excelência está coberta de razão, mas vereador Vitão, da mesma forma que o Vossa Excelência está cobrando hoje, que cobrou com a presença do prefeito aqui, no mesmo assunto, eu vou explicar para Vossa Excelência mais uma vez, o prefeito tem ciência disso, está consciente e uma das primeiras medidas tomadas por ele foi um estudo do levantamento com relação a isso, existe uma licitação que está numa fase final de reconstrução de todos os sabe-tudos, de todos os... Isso, verdade, nada funcional. Viu? Está numa fase final, a contratação de uma empresa para recuperar todos os prédios e já tem uma organização, um projeto que se chama Conecta, Conecta, da Secretaria de Educação, que depois de recuperar esses prédios é um projeto de informática para os alunos e para toda a sociedade de Sorocabana. O nome do projeto é Conecta, está pronto desde Revereiro, agora, é a medida da licitação. Então, o prefeito já está trabalhando nessa questão, vereador. Obrigado. Obrigado, João Donizete. Eu só estou, só fico aqui porque a gente fala pelo povo, Silvano, e eu estou esperando, e você também, e Vossa Excelência também, eu estou esperando seis anos essa licitação, nós já estamos dois anos e pouco no governo, Cristiano. Não, mas não pode ficar demorando, isso aí é para ontem, é uma emergência, o Sabe Tudo virou esconderijo de bandido, roubaram todas as grades, roubaram o carro da professora e ali em frente o comitê da Yara ali no bairro agora, até a Yara passou lá, viu também, Yara? Está uma vergonha o Sabe Tudo de Sorocaba. Obrigado. Tem que virar urgente, tem que, curso profissionalizante, tem que ser feito alguma coisa. Joia. Gente, vamos votar o projeto, o projeto está aqui, não, para votar, não é votar. Aproveitando. eu vou abrir para os brasileiros também, mas eu acho que cada um aqui, eu acho que nós temos que, vamos fazer assim, eu coloco em votação o projeto, os vereadores concordam, permanecem como estão, os contrários, está aprovado, está zerado, porque tem muitos vereadores que têm compromisso, então pode falar, já está... Já votamos, está aprovado, só para entrar nessa questão, vereador João Donizete, verifica, líder de governo, como que anda a questão realmente do Sabe Tudo, porque eu já tenho dois requerimentos e vai ter o projeto Conecta, mas e os prazos disso? Licitação. Tá. Mas não está esquecido então, está caminhando, está bom, vamos conversar. Está bom, perfeito. Está vindo a empresa e já começa a tocar. Obrigado. Está bom, obrigado, líder. Para encerrar. Obrigada, senhor presidente, aproveitando que estão usando o espaço para fazer denúncias em relação à prefeitura, gostaria de questionar o prefeito em relação à água da cidade, água potável. Nós temos vários relatos de familiares, de pessoas próximas e pessoas que estão entrando em contato no gabinete, que a água, não só da Zona Norte, mas já de vários locais, cidade de Sorocaba, está vindo com cheiro forte, o gosto, a coloração diferente. E o que está causando a essas pessoas também é problemas de saúde, diarreia, mal-estar. Então, é um caso de extrema importância e até questionado, o representante do SAI, o diretor do SAI, deu a informação de algas, mas o que vai ser feito para evitar? Porque, na verdade, nós temos denúncia. A ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, não estava tratando corretamente esgoto, estava sendo despejado novamente a Rui Sorocaba. Essa água estava sendo capturada novamente pela Estação de Tratamento de Água do bairro Vitória Regia e causando problema, porque tinha sujeira, tinha problemas em relação à água que não foi tratada corretamente. E a população no Vitória Regia no momento reclamou também da falta de uma qualidade na água. A água é bem maior, é extremamente importante, tem pessoas que não conseguem comprar água potável, porque é caro, e nós já pagamos por uma água. Se dizem que Sorocaba tem a melhor água da região, eu fico com medo de saber qual que é pior, porque hoje a água de Sorocaba está deixando muito a desejar, e acho que é importantíssimo que a Prefeitura tome uma ação em relação a isso. A vereadora está coberta de razão. A semana passada, esse problema foi levantado pelo vereador Silvano Júnior e pelo vereador Rodrigo do Treviso. Falei com o diretor do SAI, antes, porém, está de volta lá o senhor Euclides, desculpa, o senhor Euclides, esqueci o nome do senhor. Obrigado pela presença, Deus abençoe, tenha um dia abençoado, o senhor e o Paulino. Sr. Presidente, não, sobre o SAI. V. Exª tem essa preocupação, é verdade, tivemos um problema de abastecimento, tem uma alga que realmente na estação, na reserva do Ipaneminha, infelizmente, por não estar sendo tão usada, acumulou essa alga, eles estão fazendo um estudo no sentido de fazer com que não se prolifere e com uma rapidez tão grande que vem proliferando, provavelmente por causa do período deste age, mas foi feita uma análise técnica, isso não compromete a saúde das pessoas, de qualquer forma, é preocupante e o SAI já vem trabalhando essa questão. Quando essa água suja, ele falou que até o que o vereador Silvano, informou o vereador Silvano, houve manutenção da rede e toda vez que ocorre manutenção da rede, infelizmente, na passagem de cano, tudo mais, acaba entrando sujeira, que é a terra, muitas vezes, e deu aquela coloração de terra mesmo na água. Agora, precisa criar um instrumento e isso sai, já vem trabalhando para minimizar essa situação, tanto da questão das algas, quanto da manutenção, porque, segundo ele, aqui na região da Santa Rosália, é uma estrutura de canos antigas, isso ajuda mais ainda no processo de, não é de contaminação, mas de sujeira, quanto da manutenção, mas eles estão criando dispositivos no sentido de que esse impacto seja o menor possível, tanto na parte de manutenção, quanto na parte dessa questão da proliferação das algas nessas reservas de água que tem nas estações de tratamento de água. para nós encerrar o Silvano. Para terminar, tem mais algum vereador? Eu gostaria de chamar o cerimonial para nós podermos. Só para terminar, concordando até com o João do Lisete, fui lá fazer uma reunião com o Tiago, mas teve um vereador aqui que levou uma garrafa para ele tomar, que ele falou que podia... Olha lá, o vereador de Santos falou, e falou, tome a água, tome a água, que na Vila Progresso estava sem condições. Está o vídeo aqui, se eu mostrar para você, não tem condições de tomar água. E já faz seis dias que está acontecendo, não é só na Vila Progresso. Se a vereadora só veio reclamar, não resolveu nada. Não veio que eu não estou, que eu não estou conseguindo tomar água da torneira. Isso até pode falar a verdade. Tem que falar a verdade. Não tem condições de tomar água. Você deu a garrafa para ele tomar água, ele tomou? Ele falou, está louco? Está potável para os outros, mas para ele, ele não quis tomar. Então, é isso. É isso que eu queria falar. João, você falou, eu falei, peço perdão, eu quero que o Mangas seja um excelente prefeito, mas tem pessoas lá que não estão fazendo o trabalho certo, João, está faltando equipamento, está faltando tudo. Inclusive, já fez um requerimento, quero chamar ele aqui para ele explicar e atender o telefone dos vereadores, que tem uma lei do Marinho que eu acho que o secretário é obrigado a atender o telefone dos vereadores. Não precisava, né? É? Não precisava. Nem precisava de lei, exatamente. Então, eu tenho dito, desculpe, mas eu falei com ele lá. Obrigado, Silvana. Obrigado, Silvana. Qual a palavra? Temos mais uma homenagem no dia de hoje, por iniciativa do vereador pastor Luiz Santos. E nós chamamos, então, ao plenário o jovem Matheus Valente Ribeiro, aqui vestido de Batman, acompanhado aqui da tia Vanessa. O sonho dele era ser homenageado aqui na clima. O nós, olha só, fica aqui, tia. Fica aqui na liga. Tivemos o dia feito nisso. Isso é palmeirense? Estou vendo aqui, eu... Tendo de palmeirense ou não? Não. Ai, ai, ai. Vamos pular essa... Vamos pular essa... Vamos pular essa... Vamos pular essa... Ah, deixa eu ler. Vou ler teus votos, Matheus. Tá, brabo. Olha só, Matheus, o quadro bonito para colocar no teu quarto. Câmara Municipal de Sorocaba, voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovada sua reunião no dia 22 de setembro de 2022, homenageia Matheus Valente Ribeiro. É isso? Ei, cabra, bom. A requerimento deste vereador, Luiz Santos, consignando na arte de seus trabalhos, voto de congratulações pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 21 de setembro. É isso? Assine este vereador e o presidente da casa, Cláudio Sorocaba. Eu quero pedir ao presidente que entregue os votos para o nosso querido... Os vereadores e vereadoras presentes que quiserem participar deste registro fotográfico que homenageia Matheus Ribeiro. Vereador Donizete, vereadora Yara Bernardi, vereador Vitão do Cachorrão, vereador Fausto Pérez, Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Não tendo mais nada a tratar, eu já quero encerrar o nosso trabalho e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante e o sol da liberdade em raios públicos. Brilhou no céu da pátria nesse instante se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio com a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Se o Senhor e o Senhor em raios públicos. Vem, amor e esperança a terra desce sem teu famoso céu e sangue límpido a imagem do Cruzeiro esplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, padre, loucos E teu futuro espelha só de beijo A terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é espanhol, gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus sonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Pátria amada, Brasil Salve, salve, Brasil de amor eterno Seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado Dedica o verde louro desta fãmula Mais no futuro e glória no passado Mais segres da justiça, clava forte Verás que o fim do teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é espanhol, gentil Pátria amada, Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau